Eu quero tchuu, eu quero tchá, eu quero tchuu, 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 t Joguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as mina faz, no verão vai pegar Então faz o chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, eu quero tchu 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 Tchu, eu quero tchu Tchu, tchu, tchu Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchu Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchu, 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 tchu Eu quero tchu, 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 tchu Quando o DJ tocar Come on, y'all Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Tchau